Então vamos falar de orçamento secreto. Pode ser o Bob Furruia, agora que eu andei batendo bola aqui com o Vólio Beni. O Bob Furruia, vem. Vamos lá então, julgamento do Supremo. Seis votos a cinco, o STF declarou que as emendas do relator, RP9, ficaram conhecidas como orçamento secreto, são inconstitucionais. O julgamento havia sido interrompido, lembrando, na última sexta-feira, estava 5 a 4. Hoje o ministro Ricardo Lewandowski, como o Reinaldo disse, deu aquele drible da vaca, né? Seguiu a relatora do caso, a Rosa Weber, e se manifestou contra o orçamento secreto. Para ele, o Congresso não conseguiu adotar as providências necessárias para dar a devida transparência à distribuição das verbas viabilizadas por meio dessas emendas de relator, né? Apesar de um progresso, disse o ministro, a resolução editada pelo Legislativo na sexta-feira com esse propósito, a gente falou sobre ela aqui, não resolveu o que ele chamou de vícios de inconstitucionalidade. Segundo o Ricardo Lewandowski, não houve resposta a contento para questões como identificação de quem pediu e quem se beneficiou desses recursos. O último a se manifestar, depois do ministro Lewandowski, foi o decano da corte, ministro Gilmar Mendes, que opinou pela manutenção das emendas de relator, mas destacou a necessidade de avanços quanto à transparência. Afirmou que o debate sobre a matéria deveria ser enfrentado sem demonizações de ocasião. Bom, vamos lá. O orçamento secreto, como ele era, isso deu 11 a 0, era inconstitucional. Que todos eles votaram pela aplicação do artigo 37. Tem que ser transparente, eficiente, todos. De última hora ali, o Congresso fez, votou um projeto de resolução, dizendo, ó, nós vamos dar transparência. 5% fica com o relator do orçamento, 15%, meio a meio, mesa da Câmara, mesa do Senado, os outros 80% vão para as bancadas, distribuem-se aos líderes, e os líderes fazem de acordo ali com as demandas bancadas, e isso tudo vai ter autoria, né, esses 80%. Ricardo Lewandowski chegou a elogiar o esforço do Congresso. Hum, tá? Vamos lá. 5 ministros disseram um, um, um. Não, isso não resolve. Isso não resolve porque a Rosa, ela não apontou apenas o problema do artigo 37. A Rosa disse que, segundo alineado o parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição, as emendas do relator servem apenas para promover correções e omissões. Elas não podem criar despesas, ampliação de programas, nada. Elas não podem ter essa dinheirama. Elas não podem ter essa dinheirama. Foi essa a interpretação que ela deu. E outros quatro ministros tinham concordado com ela. Certo? O Edson Fachin, o Roberto Barroso, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Portanto, cinco votos. Quatro ministros haviam entendido que, corrigidos os erros da transparência, etc. Poderia ter emenda do relator. André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E eu não tenho nenhum problema em dizer aqui que eu estaria com isso aqui. Na minha interpretação, com esse ponto de vista. Mas não acho absurdo o resultado. É, tanto é que vejam que o placar é bem dividido mesmo. Esse é o meu entendimento. O Lewandowski inicialmente pareceu que ia concordar com esse grupo dos quatro. Agora eu não sei em que momento ele disse... Eu não sei, eu fico com a impressão assim de que o Supremo e Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes não combinaram nada, tá? Tanto é que eles tiveram votos divergentes. Mas parece que houve uma percepção no Supremo de que um poder está querendo enfiar a faca no pescoço de outro. E que é chegada a hora da contenção. E aí o Ricardo Lewandowski disse não basta isso que eles fizeram para dar transparência e eu vou me alinhar com a interpretação da Rosa no que diz respeito à linha A do parágrafo 3º do artigo 166. Emenda do relator não serve para isso. Não pode ter 19 bilhões. Bom, e agora? E agora? Eles estão pensando numa manobra. Qual manobra? Vamos lá, vai. Líderes do Congresso articulam essa mudança no orçamento do próximo ano para que mantenham poder sobre os 19 bilhões e 400 milhões de reais das emendas de relator. A ideia em discussão pela cúpula do Congresso que se fortaleceu com esse mecanismo é remanejar esses recursos para outros tipos de emendas deixando margem para critério político na distribuição da verba. Relator do projeto de orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro afirmou o jornal Folha de São Paulo que depois da decisão do STF pretende usar o dinheiro reservado para as emendas de relator para ampliar os repasses para outras duas emendas as de bancada, estaduais e as de comissões. Ele disse exatamente o seguinte Vou colocar esses 19 bilhões e 400 milhões de reais preferencialmente em emendas de comissão. Tem comissão de educação, de assistência social, de saúde, de infraestrutura, de esporte, de turismo, etc. Os presidentes das comissões poderiam decidir para onde vão as emendas. É, mais ou menos. Deixa eu dizer aqui uma coisa. A emenda do relator ela tinha virado de execução obrigatória praticamente porque ninguém tinha controle desse negócio e o governo federal não tinha controle nenhum. Quem controlava? Nem era o relator. A mesa do Congresso, da Câmara e do Senado. Na verdade, o Artulir. Certo? Ô, Bob Furuia, existem emendas de execução obrigatória. São as emendas individuais. Então, além das do relator, você tem as de execução obrigatória. Que eles nem gostam tanto porque as de execução obrigatória igualam a todo mundo quem é governo, quem não é governo. Tem as emendas de bancada que também são de execução obrigatória. Só que as emendas individuais de execução obrigatória podem corresponder no máximo a 1,2% da receita corrente líquida e as de bancada a 1%. Portanto, esse dinheiro não pode, esses 19 bilhões, não podem ir para as emendas individuais e não podem ir para as emendas de bancada. E para as emendas de comissão? Pode? É o que eles vão tentar, mas emenda de comissão não é de execução obrigatória. e aí eles têm que negociar com o governo federal. Eles perdem o poder de barganha. Perdem o poder de barganha. E aí eu acho que isso acaba acontecendo na hora, olha o Ben, e vou voltar a imagem, que você chuta a bola para o alto e quando ela atinge a altura máxima, o cara acha ou que ela vai ficar lá em cima, o Bob Foro é parada, ou que ela vai continuar subindo, que nem o padre do balão. Que também não foi muito bom. Ou para no ar, que nem o Dada, né? Ou para no ar, que nem o Dada Maravilha. Não é beija-flor, mas para no ar. Não é isso? Traga-me a problemática que eu venho com a solucionática. Não é isso? Então, queridos, foi uma derrota. Foi uma derrota. Ah, que retaliação vem para o Supremo? Não, 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 não. Vamos ver. O que que é? O fato é, Gilmar aplicou a lei. Com absoluta certeza. E, os ministros do Supremo deram interpretação à letra da Constituição no que concerne ao conteúdo das emendas do relator. Eu insisto, eu nem concordo pessoalmente com essa votação. Mas não há nada de aberrante no que foi decidido. Nada. E o Lira ficou surpreso. Porque o drible da vaca sempre desconcerta um pouco. imagina se o Pelé além de tudo ainda tivesse feito o que ligou. Aí ia ser um Deus nos acuda. O Lira convocou uma reunião. Ô cabra, eu tô meio chateado com isso aí. É isso, depois dessa decisão de ontem do ministro Gilmar, da decisão de hoje do Plenário do Supremo contra o orçamento secreto, o presidente da Câmara convocou essa reunião de líderes da Câmara, da Casa Aspressas. Segundo informa o colunista Lauro Jardim do Jornal Globo, eles passaram a tarde reunidos. Lira teria sido pego de surpresa com essas duas decisões e passou a tarde discutindo com aliados os caminhos que eles vão seguir a partir de agora. Preciso, né? Tem prudência aí. Vamos ver.